Você já declarou seu imposto de renda? Se não, há atenção porque a temporada de entrega da declaração do imposto de renda deste ano se encerra na sexta-feira, no dia 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, mais de 250 mil piauienses já declararam o imposto de renda este ano. Ao todo, 256 mil, 747 contribuintes do Estado já tiveram suas declarações na base de dados da Receita Federal. Do total de declarações prestadas até o momento no Piauí, 65,8% estão em fila de restituição. No primeiro lote, mais de 5 milhões de contribuintes devem receber um total de 9,5 bilhões em restituições. Os contribuintes do Rio Grande do Sul terão prioridade em razão do estado de calamidade causado pelas enchentes. A declaração do imposto de renda de 2024, no que se refere ao ano de 2023, deverá ser feita até a sexta-feira do dia 31. A previsão é que 47 milhões de declarações sejam realizadas até esse período, conforme relato pela Receita Federal. Vale ressaltar que o contribuinte que não enviar a declaração do prazo estará sujeito a pagar multa que pode variar de R$ 165,74 a 20% do tributo devido e, em casos de atraso, será cobrada uma taxa extra de 1% ao mês. Quem irá declarar o imposto de renda de 2024 também deverá estar atento ao risco de cair na malha fina. Segundo informado pela Receita Federal, os maiores motivos para as declarações serem retidas estão associadas às despesas médicas, o que representa mais de 50% das retenções e omissão de rendimentos de fontes. Dentre outros motivos estão as divergências entre os valores declarados, além das deduções do imposto devido e recebimento de rendimentos acumulados. Para mais informações, você pode acessar ao site mir.receita.fazenda.gov.br Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antenadez.